A silhueta feminina é muito valorizada. A proporção 90-60-90, que é 90 centímetros de busto, 60 centímetros de cintura e 90 centímetros de quadril, é tida por muitas pessoas com uma proporção perfeita. Mas a gente sabe que esse negócio de perfeição é uma grande bobagem. Aqui em nosso país, por exemplo, os quadris largos e o bumbum grande são bem valorizados. Mas o maior quadril do mundo não é brasileiro, e sim de uma americana chamada Miquel Ruffinelli. A norte-americana, mais especificamente de Los Angeles, é orgulhosa por ser dona dos maiores quadris com 2 metros e meio, recorde que conseguiu em 2013 e até hoje ninguém a desbancou. Miquel diz que gosta muito de sua genética, pois ela costuma engordar mais nos quadris, enquanto sua parte de cima demora muito mais para engordar. Tanto que tem 190 quilos, e acredita que parece ter muito menos. A autoestima de Miquel é bem elevada. A norte-americana não vê motivos para fazer dieta, pois, segundo ela, não tem problemas de saúde, e ama suas curvas, seus quadris e todos os outros atributos. Embora ela não tenha um hábito alimentar saudável, Miquel relatou que faz muitos exercícios físicos para manter a cintura proporcionalmente mais fina que seu quadril. Apesar de toda a segurança e de transparecer realização com o próprio corpo, uma de suas filhas, no entanto, contou uma história um pouco diferente sobre a saúde de sua mãe. Sua filha Destiny disse que a vida de Miquel não é tão fácil assim. Segundo ela, sua mãe tem muita dificuldade de mobilidade, e qualquer pequeno movimento faz sua mãe ficar bastante ofegante. Ficar em pé também é um grande problema. Se ela levanta por um certo período, suas pernas começam a doer muito. Perguntada se ela pretende seguir os passos da mãe, ela respondeu que não, justamente por conta do sofrimento que é ter o corpo que sua mãe tem. Entretanto, a própria recordista admite que de fato sofre com alguns problemas ditos pela filha. Disse que experimenta obstáculos no cotidiano, como por exemplo, usar o chuveiro, no qual ela tem que pisar com todo o cuidado do mundo ao lado da banheira, e girar o corpo para poder fechar a porta de vidro, pois se ela não estiver no ângulo certo, não consegue fechar a porta. Frequentemente, Miquel recebe comentários maldosos na rua, além, claro, dos olhares negativos e sussurros seguidos de risos. Algumas pessoas chegam ao ápice da falta de educação e tiram fotos e gravam vídeos sem sua permissão. Porém, Miquel salienta que nem todas as reações são críticas. Isso porque ela afirma que muitos homens se sentem atraídos por seu corpo. Segundo ela, os homens não gostam das garotas magras, por isso prefere ser desse tamanho mesmo, pois é assim que se sente feliz e se ama. O marido dela, Reggie, a incentiva a manter o corpo. Ele adora mulheres avantajadas e sempre quando alguém fala sobre o peso de sua esposa, ele diz que tem especialização para trabalhar com equipamentos pesados. E a dela sem graça que ele conta bem longe de sua esposa. Embora seja um recorde incomum, a norte-americana já foi ameaçada de perdê-lo duas vezes. A primeira vez foi em 2016, pela também americana Bob Jo Westley. A mulher tem 43 anos e é modelo plus size. Seu quadril mede 2 metros e 30. E ela ficou obcecada para entrar no livro dos recordes, mesmo com contraindicação médica. Até o momento, não alcançou Miquel. Em 2008, uma sueca chamada Natasha Crown também tentou tirar o recorde de Miquel. A mulher que vende fotos online adotou uma dieta de engorda bastante rigorosa, à base de muito fast food e massas, especialmente pizzas. Fora os 6 quilos de Nutella que consome todo mês. Até agora, ela conseguiu chegar a 2 metros de quadril, mas ainda está longe da recordista mundial. E aí, nessa disputa nada saudável, será que alguém algum dia conseguirá alcançar Miquel Ruffinelli? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.